A voz que ecoa por todo o Brasil, o aniversário do Homem do Alô, mais apreciado do Norte, DJ Dom Máximo. Máximo, preparem-se para vivenciar fortes emoções. Sábado, dia treze de janeiro, na Assembleia Paraense, atrações confirmadas. Tiago Costa, Alanzinho, I Love Pagode e o show do fenômeno das multidões, Carabao. Carabao. Anote na sua agenda o aniversário do Homem do Alô. Vem aí. Aguardem. Carabao. O Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Aí, DJ Dom. Solta, 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 solta. Vamos dançar. Com o Máximo. Não sei quanto tempo ficarei perdido assim. Sonho, pensar no que parece não ter fim. Olha, eu já te amei, parei pra pensar, já tentei te esquecer. Mas meu coração e olhos a chorar, só queri olhar você. E o Homem do Alô chega pra fazer todo mundo dançar aqui no Carabao. Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Carabao. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração. Atenção, Vanessa, sua amiga, está à procura de você. Ladisoria, Vanessa. Não, só, 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 só o seu amor, seu prazer. Quero, 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 quero Quero me casar com você Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor E a nossa família Me vai chorar Vem amor, não me deixe só, não Vem amor, não me deixe só, não Não faz assim, possa admitir que eu errei Te dar amor, foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar, eu amo você por amor Alô! Não vou te perder Canal no Youtube, DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Cadê o garçom? Traz mais um copo, meu companheiro O garçom, mais um beijo Eu vou beber um dia e meio Meu amigo Marcelo Teles e toda a sua família O meu bar, o meu bar, o meu bar, me deixe no chão Sou um profissional papodinho De carteira na mão O garçom, mais uma cerveja E eu quero folgar nessa paixão Sou um profissional papodinho De carteira na mão O garçom, mais uma cerveja E eu quero folgar nessa paixão Eu tenho guardado no peito uma coisa e não sei falar Meu amigo Rayan Duarte, lá de emagação Veio coxar o carabal Eu sei que sou tímido, encabulado Não sei encarar a situação Se você me olha, eu olho pro lado Coitado do meu coração Carabal Eu sei que queria ser um cara pra frente E ter os meus pés no charabal Olhar pra você e de repente Falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida, alguém me faça um favor De falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor É esse que eu arranjei Já que eu não tenho coragem de falar Mas se meu amor nem é meu de cantar Só assim eu posso te dizer Tudo o que eu sinto por você Meu amigo Patrick E se por acaso eu te digo Ele tá curtindo o carabal E a dona Mídia Feliz aniversário de DJ Isaac E a sua esposa Sônia É o Tomásio Mecarabal Fazendo você dançar Tudo era lindo Éramos felizes Nunca pensei que chegasse o fim Que você fosse embora Sem me dizer a pena Só não sei poder encontrar Sempre tive tudo Não faltou nada Já pensava que era feliz Tava liberdade Saia onde queria Às vezes sem falar pra mim Nunca pensei Pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Amém Sempre te amei até chegar o fim Nunca pensei Pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Amém Sempre te amei Sempre te amei até chegar o fim Tu era lindo Tu éramos felizes Nunca pensei que chegasse o fim Que você fosse embora Sem me dizer a pena Essa adeus ou terminou pra mim Sempre te dei tudo Nunca te faltou nada Pensava que era feliz Te dava liberdade Saia onde queria Às vezes sem falar pra mim Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Amém Sempre te amei até chegar o fim Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei O grande Wilkins, Chaves e a sua esposa Lili. Não separe de mim, eu já vou sem fim. Carabao. De peça entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Eu te amo, amor. E o parceiro Eric da Megamix. Dá uma segurada aí, Marcelo. Não me deixe assim, vivi sem você. Amor é tão ruim, que peça entenda o erro, entenda o erro, entenda o amor em mim. Voando nas areias do deserto, montada no cabelo voador. Uma princesa do areia, um dia me chamou de amor. O que é que ela tinha na mortadela? Tinha tatuagem de serpente, um monte que era azul da cor do mar. Mas era só uma miragem, que desapareceu do ar. O Instagram engana muito! E hoje vim, vou imaginar como é que fui, me apaixonar por algo assim tão irreal. A imensidão do teu deserto me perdi, não sei se foi meu bem ou se foi meu bom. Todo final de semana eu saio com ela pra beber no bar. Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Oh, máximo! Todos final de semana eu saio com ela pra beber no bar. Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. E às vezes? Às vezes eu fico invocado, ela bebe mais do que eu. E eu sou rei dos papudinhos, papudinho ela é, todas ela bebeu. E eu sou rei dos papudinhos, papudinho ela é, bebe mais do que eu. E eu sou rei dos papudinhos, papudinho ela é, todas ela bebeu. E os sorrisos papudinhos, papudinha ela é, bebe mais do que eu Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher O Anormal do Brega Tom, 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 Tom Lá vem ele A venda negu, que só dança brega Até quando ele dorme, ele sonha com brega Alô, doquinho Vai no banheiro, ele só cata brega Ou seu alquimê, só ouvir fita de brega Na loja de disco, ele só compra brega Se vai em funeral, ele só pensa em brega Quando chega numa festa, ele chama a atenção da galera Ninguém nega que ele é o Anormal do Brega Ele é o Tarado do Brega Ele é o Fome do Brega Ele só dança brega Ele só dança brega É o Anormal do Brega E amigos de Danes, a esposa Deise Está aqui do Carabal, um abraço Carabal Mencem, balança, pensa que poderia agitar Dança, não tem parar Vem, balança o copinho Vai pra frente e vai pra trás Eu vou te levar Como é que é? O ritmo é quente, a noite é curtição Tem parrudinho, vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando De todo lugar No nosso brega, agora vamos dançar Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, balança e vem e vai Eu vou te levar Pra frente, pra trás, é bom demais Puxando sem parar Moreninha ou lourinha Eu vou te levar No embalo desse som A alocação não deixa o copo secar Um abraço aí, a família Lau Também isso aqui no Carabao Um abraço aqui do Tom Máximo É o Carabao e Tata no Galzinho Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar E a família Silva Não lhe deixa de sentar Ovidura e a família Fence Seu corpo é leve como um vento Fico logo quando penso Que um dia em meus braços Ela vai estar linda a bailar Fico a esperar Furioso Carabao Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão a flutuar Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é de mar, de mar, de mar, de mar Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão a flutuar Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é de mar, de mar, de mar Ela é de mar, de mar, de mar, de mar Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão Ela é a musa desse brega Você encontrou quem, filha? Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz E a família Coelho? Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz Tirei o mundo inteiro No modo de dizer Andei no meu país Para encontrar você Teresina, São Luís A ilha do amor João Pessoa, Maceió Matal e Salvador Recife, Aracaju Parei em Fortaleza As praias do Nordeste Que bela natureza Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz Eu sei, serei feliz Encontrei você Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz DJ Tom Botando todo mundo pra dançar Será que você vai ligar pra ela Depois da festa do Carabao? Ei? Perdão se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer E estou morrendo Morrendo, morrendo Saudade, né? Tanta saudade Vida! Vida! Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver na vida Devolva meu ar Alô! Se teu carinho Meu mundo fica tão vazio Ves dias verdes são tão frios As doentes me trazem A dor desse amor A convivência está ruim Sei que é uma fase Ou algo assim Mas toda vez que entrou No quarto Eu perco o som Dá um beijo nessa pessoa Que tá dançando com você Chego na sala E também sai Finge que liga Pros seus pais Vamos vivendo Esse teatro Dia após dia E aí? Somos dominados Pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Se desplicente Mas sempre amigusagem Com naturalidade Vendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder É o carabal Espera Não é o que você tá pensando Se acalma Assina que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Carabal Faz tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora E aí? Você tá pedindo? Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Canal no Youtube DJ Tom Máximo Porque você não veste sua roupa e sai DJ Tom Máximo Esquece de uma vez que a gente fez Amor Toca um carabal aí Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E aí? Enquanto você dorme penso em nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na calma Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal E aí? Uh, uh, uh Você foi me perdendo entre os dedos Me transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no ar Cadê a mega, pobre? A minha paciência esgotou Você lhe percebeu Traz a carreta Você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Peque sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de camassoar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui me atingir Só pro Vera Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui me atingir E eu percebo errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de novo E eu? Eu fiz tanta coisa no passado Mas não... Filha, filha, se você quer procurar O problema é seu Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Carabao e o baile Carabao e o baile Chegou a hora do nosso baile Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais Carabao No peito um sufoco O amor precisando sair Como é que é, hein? Nas mãos um nervoso E o choro querendo explodir Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos longos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar Deixa eu abraçar aí meu amigo Frank Um abraço aqui do Tom Máximo Ele que dá valor de curtir o Carabao Carabao Para o Frank E nos tramiseiros Seu perfume gostoso Ainda sinto E na camiseira Sua foto corrida Onde é que você mora? Eu rolo na cama Sem saber se você vai voltar Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste E a noite Aqui eu não posso Sem você ficar Carabao E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos longos caminhos Que tive que andar E aí? Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste E a noite Aqui eu não posso Eu sou o seu melhor amigo Deixa aqui eu desejar um feliz ano novo também A nossa brilhosa polícia militar Que também está em serviço Fazendo a sua segurança Junto com a gente Trabalhando Sempre Pra manter Nas normas O nosso ambiente Feliz ano novo A cada policial Que hoje está trabalhando Aqui na nossa festa Feliz ano novo Sou eu Sou eu Sou eu Alô, mídia Sou eu Já deu o transporte O melhor das 156 Sou eu O cara que faz acontecer O seu verdadeiro amor Sou eu Carabao O delegado, meu irmão Pra perdoar Quando a gente Isso vai dar problema Tudo esse carinho Que guardei Ainda é seu Você sabe bem Quem te merece Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Todos me condenam Por onde eu passo E o pai Que são de saudades As canções que eu faço Carabao Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você DJ Tom Se de madrugada Carabao Eu passo correndo Carabao Logo comentam Que eu estou sofrendo Não vale pra você Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Se agora eu Estou sozinho E se você Me esqueceu Ninguém tem nada Com isso A vida é minha Quem sofre Sou eu Canal no Youtube DJ Tom Máximo Máximo Pode chamar Cadê o garçom Eu daria tudo Que tivesse Aê o Camandu Pra voltar meus tempos De criança Lá da cama Eu não sei por que Que a gente Cresce Se não sai da mente Essa lembrança Aos domingos Missas Na matriz Tá Se na vida Onde eu nasci Ah meu Deus Eu era Tão feliz No meu pequenino Mira aí Que saudade Que saudades Da professorinha Que me ensinou O beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda Meninada Quantas travessuras Eu fazia Jogos de botões Pela calçada Eu era feliz E não sabia E o nosso baile rolando Pra galera curtindo Já já o Tomáximo Vai esquentar E vai colocar Todo mundo Pra dançar Carabal Carabal Uma água E uma coca Né amor Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu te amo Meu amor Eu te amo Meu amor Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu te amo Meu amor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor E o Carabal vai até seis da manhã Vem me dar o seu calor Ainda sinto o seu sabor Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Aquele dia de prazer O homem do queijo tá na área, meu irmão Cadê o queijo? Aquele dia de prazer Oh, 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 quando a gente fez amor E a gracinha E a gracinha Reca da conveniência Rei Logue Oh, 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 oh Um abraço Oh, 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 eu te amo Meu amor Ei, Luganek! Eu só quero é te amar Eu te amo, meu amor Pra mim não ter que chorar Não vale pra você Vem me dar o seu calor DJ Tom Massimo Ele que domina e encanta o nosso furioso Bora dançar, bora! Quando a noite cai No seu quarto a luz E amigo Marcelo Teles da Fazenda Livramento, o rei do queijo Com o corpo de mulher Que mulher Carabao Nesta hora você Vê que já não é menina No espelho se fascina E começa a pensar Você que tá dançando com ela pergunta Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Me querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será? Quem vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro E vou lhe ofender Eu te amo, te quero, te adoro E vou lhe ofender Perguntei a Biserrante Se o meu amor não vai mais Voltar aos braços meus Deu uma falhada aí Não me canso O amor que me deixou E nunca mais voltou Eu quero Que volte aos braços meus O amor Que um dia Dizia a Deus Esfernecendo suas estruturas Eu quero Achar o amor Que um dia Me deixou Um dia Me deixou E é o baile pra galera Dançar no Carabal Carabal Não te esqueças meu amor Que quem mais te amou Foi eu E o batidão mesmo Que foi o teu calor Que minha alma Aqueceu E o sonho Para Deus Depois de cinco Raio que isso A cantar O amor Te ama Nos teus braços Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Onde ainda vem sonhar Eu te quero Meu amor Vem trazer meu teu calor Vem 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 de pressa eu, eu te quero, eu te quero, corajão O menino pode fazer-me feliz, o menino é tudo aquilo que eu fiz Para mim tu és a felicidade, e sem ti eu vou morrer em saudade Vem amor, vem amor, por favor, vem pra mim Vem viver pra mim Eu saí com você, para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer E se eu me deixo com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Carabal? Carabal! Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal A nossa festa é até seis da manhã Já já o Tom Máximo vai esquentar tudo Olha o baile Eu saí com você, para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar E tá chegando o aniversário do rei da Lugnek Me disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Ai, eu lá do tanco, amor, cadê? Vai! Canoa! Tá bonito mesmo Tchau! 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 DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. Agora é mais luxuoso em suas apresentações. É o Carabao! Já, já o Tom Máximo vai esquentar a parada. Segura! Sabe o que ele falou? Vai até seis da manhã. É o Tiago aí, velho. Segura, preto verde! Vem lá, disse, não soube, orquestra, não be. Eu fé, mô, lhe dê, cê não que passa a joer. Meio pa je me salve, se yo ki passa a registré. Sou le Yambou 33-2, cê lá guadou. Sou le Boca 1-C2, cê lá guadou. Sou le Touvé Bo Muziq, cê lá guadou. Sou le Ocassou Bo Côte, cê lá guadou. Sou le Touvé Yambou Dis, cê lá guadou. Sou le Touvé Bo Côte-O, cê lá guadou. Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 O FURIOSO TOMARAJÓ A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai. Vai! Só, não é. Só, não é. Vou tocar uma aqui pro Emitec Fala Emitec Toca pra ele, Tomás, irmão! DJ Tom! DJ Tom! So easy You're trying You're trying now 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mas quando ele me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD e lembrar de você, só os melody românticos Eu vou ver com o Jayceph tocando as do momento, canal das aparelhagens lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento, DJ Jayceph Evolution tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Vendo todas, vendo o som nascer, a gente é foda, a gente é doida, pode crer, história sem fim Eu e você o canal das aparelhagens, é mil grau, canal das aparelhagens E esse tem moral com que esse tem moral com o Jayceph Evolution tocando as do Nossa história não tem fim, faço tudo por ti Nossa história não tem fim Faça tudo por cima Toda cidade, ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total, no top, no corpo de elo Ele tá falado, aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jesus se revolute Moleque é brabo, canal das aparelhagens Tá estourado Jesus se revolute Moleque é brabo, canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal, das aparelhagens Afim de endoitar Afim de endoitar Convoca as periquita Eu tô no canal, das aparelhagens Afim de endoitar Afim de endoitar Afim de endoitar O Deus of Revolution é o cara do momento O Deus of Revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens O melhor que tá tendo Canal das aparelhagens O melhor que tá tendo 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 DJ Josué Mais um dia virado Mais um dia amanhecido Eu larguei o amor Eu tô pique bandido Várias decepções Meu cupido só errou Eu só quero rock O rock agora é meu amor O Deus of Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagens Do Pará O Deus of Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagens Do Pará Não quero mais amar Eu quero endoitar Não quero mais amar Eu quero endoitar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar Não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir